Está preso o suspeito de roubar um homem, crime que aconteceu na porta de uma padaria próximo à Praça Tamandaré, no setor oeste, em Goiânia. Agora, foi uma sequência de crimes que terminou, inclusive com abuso sexual. Jaqueline, bom dia pra você. Bom dia, Loares. Bom dia, amigos de casa. Esse crime chocou todo mundo na época. Aconteceu em julho de 2018. Essa mulher estava saindo de uma panificadora que fica no setor oeste quando ela foi abordada. Um homem sentou ao lado do banco dela, do carro, ela estava dirigindo, e um outro sentou atrás. Estou contando essa história pra você aí de casa, relembrar esse caso. Esses dois homens, então, pediram pra que ela seguisse pra BR-153. Assim ela fez. Chegando ali nas proximidades, ali daquele shopping, na região do Jardim Goiás, um deles desceu do carro e o outro seguiu com essa mulher até a cidade de Anápolis. Lá, ele forçou ela a fazer dois saques em lotéricas no valor de R$ 1.500,00 cada um desses saques. E depois disso, eles seguiram ainda pela estrada e foi quando o homem estuprou essa mulher. Quando ele conseguiu tudo o que ele queria, ele abandonou a vítima lá na cidade de Alexânia. E até então, muita gente poderia até acreditar que esse caso estava abandonado pela polícia, mas não. Agora foi deflagrado uma operação pela DEIC, o grupo anti-sequestro, o GAS, pra poder identificar esse homem. Esse homem foi identificado e, neste momento, ele já está preso no presídio da Papuda, no Distrito Federal. Ele foi identificado, ele está preso por um outro roubo que ele cometeu, mas já já o delegado do caso vai contar como foi essa investigação, porque demorou tanto tempo pra identificar esse homem. E daqui a pouco a gente volta com todos os detalhes desse crime, que além de nojento, demorou muito pra identificar esse cara. Daniel Loares. Obrigado, Jaqueline. Daqui a pouco mais detalhes sobre esse caso aqui no Balanço Geral.